Oi, apresenta as cozinheiras da senhora. Ó, essa aqui é a nocinete. Ó, senhor. Cozinheira famada, tá? É. Famosinha essa aqui. Essa aqui é a dona Augusta, que eu fiquei conhecendo agora. Dona Augusta. Pois é, é cozinheira há muitos anos, tá? Veio pra ajudar. E tô confiando nelas. Tá confiando no trabalho. Uh, vai dar tudo certo. E a outra, a dona Maria? A outra é uma. Essa é prima, é tia, é comadre, é tudo. Tá ajudando também. A Creuza. Tá ajudando. Veio pra ajudar. Isso. Já tá ajudando. É. Alô? Oi, comadre. Só tá recebendo. Só tá recebendo. Ah, ok. Só comadre, como é que tá? Tudo bom? Bom, moçada. Oi, tia. Bom, desceleção aí. E aí? Bom, desceleção aí. Você tá perdido o rumo da minha casa? Mais tempo, não sei. Tá recebendo, só que são as meninas novas, estão todas canhadas. Minha sobrinha. Olha lá. Tá uma canhada. Vamos adendar. Ó, Márcio. Os três estão lá. Tá aí. Tá gelado ou tá quente? O seu fotógrafo, o seu repórter, tá bom. A coisa que o tio Chico e o Jêra sabem fazer é só carregar tambor de lixo na prefeitura. Os dois. Os dois. Esse aí vai com a copa e a latinha. Tudo. Caramba, oi? Não, porque tem que ver com a comida. Quando ele apontou, falaram assim, é o cantor. Falei, rapaz, quando eu ouvi que era ele, pensei, não canta nem é o que é mais. Mas qual cantor? Ele parece com quem? Quem que vai brincar aqui? É, Carlos. Com quem que ele parece? Com o Barreirito. Hã? Hã? É o Barreirito? Com o Barreirito. Hã? É o Barreirito, não? É o Barreirito. Mas no chuveiro você canta, né? Opa! Hã? Ah, Gil. Ô, Barreirito. O que o Barreirito tá pensando? Ô, Barreirito. O que que eu vou fazer, mano? O que eu vou pegar o ferrinho meu, o Jêra Cruz? Você põe a travessa aqui, põe o ferrinho daqui lá, dobra a ponta aqui lá. Tem três e cinco, tem mais, é um momento. Vamos lá, gargata o pão. Olha o que que eu vou pegar. É vergonha. É baratinho. É baratinho. Tá certo, então? Tá bom, então. Tá bom, então. Não tem carne, eu come pão. Tá bom, vai comendo pão. Em Piau a gente trata com pão mesmo. É normal, né? Lá na sua casa em Piau você trata com o quê? Com pão. Pode filmar, eu tô filmando bastante coisa, hein? Já tá pronta, não gente? Olá. Chegou, não me comentou se tá com raiva de mim? Você não tava presente aqui no recinto. Quem? Ô. Você não tava presente aqui no recinto. Tá bom? Os vaqueiros ali de agrômodo aí, tá aí, ó. Benedito. Aí, ó. O airbag. Filma o airbag dele. Ó. Benedito X agora. É, X, ó. Ó o cabeça branca do caiado. Ó. Ó. Caiado. Ó. Esse aqui é o cantor dessa andorinha. Barreirito. Ó. Ó, pode. Fazer um cantor bom aqui hoje, ó. Lembra? Fazer bater um bocadinho. Ô, tio Mello. Oi. Quem que é os meninos que tá assando a carne? Que o senhor tá ajudando nessa festa que o senhor tá fazendo hoje? Meninos. Tem que apresentar os menininhos aí, ó. Fala pra eles murchar a barriga, os meninos. E eles vão cantar também. Quem que é? Ó. Quem que é essa dupla, Mello? Ó. Joaquim e Manoel. Joaquim e Manoel. Ó. Esse é o Toninho Geraldo. Ele tá pilotando a churrasqueira, o Toninho. Qualquer coisa que acontecer de errado. E ele que é o responsável. É. Nessa festa. O Haroldo. Mas não tem mais? Tem o Marronzinho. Canaro. Tem o Canarim. Cadê o Marronzinho? Marronzinho. Ô Marronzinho, vem cá. Olha lá o Marronzinho, ó. Pra quem não conhece. O Nicuvinha. O famoso Nicuvinha da região. Se você quer ir demorando a recortar, já caiu por semana aqui. Ué. Ué, Canarim. Mas você não tá aí cuidando? Cuida aí, caramba. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu tô cheio do star. Porê. Quantas décadas você vai chamar aqui? É o que eu quero fazer. Tem lá de gente. É o que eu quero fazer. Quantas décadas. É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. As mesas foi a Creusa Caprichou Oi Maria Tudo bom e você? O João também que organizou o churrasco Tá aí Chegou agora, chegou atrasado um pouquinho O Jira tá cuidando da bebida Tá dando um jeito ali, vê se tá certo Não, Mirela, vem cá Eu tô filmando, sei que você vai pra internet também Mirela Tem que pôr pertinho, vai pra coluna VIP dos famosos Dá pra Lídia Dá pra Lídia Dá pra Lídia Vai com pedacinho de pão pra ele Tá bajulando A vó tá bajulando o neto Não, mas não tem nada não Dá pra Lídia Dá pra Lídia Dá pra Lídia Desculpa Dá pra Lídia Dá pra Lídia Dá pra Lídia